Mais competitividade para os produtos brasileiros. Esse é um dos objetivos do processo de concessão à iniciativa privada da BR-163, que teve início nesta quarta-feira com o anúncio do vencedor do leilão. Nos próximos 30 anos, a empresa vai ter que recuperar e implementar melhorias no trecho de 850 quilômetros da rodovia que passa por 19 municípios do Mato Grosso. O leilão atraiu o interesse de sete grupos entre consórcios e empresas individuais. A tarifa máxima de pedágio estipulada pelo governo era de R$ 5,50 a cada 100 quilômetros. O grupo vencedor apresentou uma tarifa de R$ 2,63, valor 52% menor que o previsto. Um dos nossos focos era a R$ 1,63, uma aposta grande no crescimento do Brasil, do agronegócio do Brasil. Vai melhorar o multiplicamento, vai melhorar o fluxo de veículos. Nós acreditamos que vai trazer grandes benefícios para o nosso custo do Brasil de logística. A concessão de 850 quilômetros da rodovia passa por 19 municípios do Mato Grosso, incluindo as principais cidades do estado, como Rondonópolis, Sorriso e a capital Cuiabá. A BR-163 é uma das principais vias de escoamento da produção da região centro-oeste do país. Esse especialista em infraestrutura destaca o papel da estrada para o setor logístico brasileiro. Nós estamos falando de uma rodovia no Mato Grosso, o maior produtor do agro do país. Então, é fundamental que essa duplicação ocorra. A gente acredita que essas rodovias de escoamento, num país que é o país do agro, são muito importantes. A concessão vai durar 30 anos. Até o quinto ano, o grupo vencedor deve recuperar as estradas e implantar melhorias, como vias marginais em travessias urbanas e passarelas. Para aumentar a capacidade do trecho, a concessionária deve duplicar 453 quilômetros. Já o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, vai ser responsável por duplicar outros 281 quilômetros. A BR-163 vai ter nove praças de pedágio. Ficam nas cidades de Itiquira, Rondonópolis, Campo Verde, Cuiabá, Acorizal, Diamantino, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso. Os investimentos chegam em torno de 4 bilhões e 600 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão, sendo que nos primeiros cinco anos nós teremos toda a duplicação e 10% da duplicação feita no primeiro ano para ser iniciada a cobrança do pedágio. Para a presidenta Dilma Rousseff, a tarifa de pedágio menor torna os produtos brasileiros mais competitivos. É algo extremamente importante para o Brasil. É competitiva, vai possibilitar que você faça esse escoamento com um custo menor, o que vai ser uma garantia para todo mundo, não só para os grandes produtores, mas vai significar que os produtos da gente vão ser mais competitivos. A concessão faz parte do programa de investimentos em logística, que busca melhorar o sistema de transporte para alavancar o crescimento econômico do país.